Bibi Paulilo e Pimpolho são eliminados do Power Pop e com 20,18% dos votos o casal enfrentou dificuldades nas provas físicas do reality show. O casal formado por Bibi Paulilo e Pimpolho foi eliminado nesta quinta-feira, 3, ao vivo, do Power Pop e 5, recorde, com 20,18% dos votos. Eles perderam a disputa pela preferência do público para os casais Lee Martins e J.P. Mantovani e Márcia Felipe e Robala. Simpático, o casal eliminado teve bom desempenho nas provas de afinidade do reality. No entanto, os dois enfrentaram dificuldades nas disputas físicas, sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do Power Pop estreou no início de maio na Record. A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras, sendo 41 robóticas, quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa. O objetivo do Power Pop Brasil é testar o como os casais te conhecem de verdade em um ambiente confinado. Para avançar em um jogo, em maioria das coisas precisam confiar um outro e fazer apostas de até 40 mil reais. Cada casal compra a tarefa proposta, e já com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por cada casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana, quem vence o desafio e quem menos se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sem eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados. A partir daí, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR durante a quarta-feira, o público poderá votar para salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece nas quintas-feiras, sempre ao vivo.